Tudo bom pessoal? Hoje vai ser diferente esse vídeo. Nosso pessoal aqui de criação fez um vídeo muito bacana que eles já tinham sugerido para mim. Muita gente pergunta os resultados ou as pessoas às vezes eu não gosto muito de colocar e ficar publicando números de ficar mostrando fotos eu tenho um estilo mais reservado meu eu gosto mais de deixar as coisas internas eu gosto muito de preservar meus clientes eu não gosto muito de ficar olha o que nós conseguimos olha o que nós fizemos olha esse olha aquele olha aquele mas eu eu fico muito feliz porque essas pessoas essas próprias pessoas sem a necessidade de eu expor alguma coisa delas elas acabam também falando bem e falando de resultados que a gente conseguiu nós fizemos agora uma publicação nossa né interna aqui de números do que nós fizemos de projetos que nós implantamos quantos deram certo quantos não deram eu vou fazer depois um outro vídeo mostrando pra vocês o número de empresas que nós implantamos aqui e o resultado de cada uma delas né 2016 2017 o ano passado 2017 nós fizemos implantação de 86 empresas dessas 86 que nós começamos de janeiro de 2017 até dezembro de 2017 dessas 86 empresas que nós criamos fomos nós criamos um projeto dos nossos que nós implantamos né do começo até o final a 74 delas tão super avitárias já em um ano é um número muito bacana todo o business plan foi nosso toda implantação foi nossa tudo foi nosso é as pessoas estão tão bem satisfeitas as outras precisam de alguns ajustes mas os números já falam por si só é então eu fico muito feliz eu quero replicar esse vídeo pra vocês eu queria que vocês assistissem aí com muito carinho que foi feito com muito carinho pelo nosso pessoal interno de desenvolvimento de marketing de imagem de som é foi uma surpresa pra mim eu gostei muito deles e eu tô passando pra vocês fiquem com deus obrigada muitas vezes me perguntaram qual era meu objetivo de vida e para uma pessoa como eu essa é uma pergunta muito difícil de ser respondido quando você tem um objetivo de vida e você o atinge todo o resto perde o sentido a minha missão é criar e eu não tenho um limite pra ele e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Eu sou pai, sou filho, sou amigo, sou empresário. Meus caminhos tiveram pedras e obstáculos como os caminhos de qualquer pessoa comum. Mas eu sempre coloco um pedaço de mim, em cada um dos meus projetos, em cada um dos meus objetivos. Desde o rabisco inicial até a sua conclusão final. Assim criamos a Loja. Legenda Adriana Zanotto